Bom pessoal, estou com outra vez, bom pessoal, quero só primeiro que já agradecer a alguém que me deu a hipótese de visitar, conhecer, estar lá, tirar estas fotos e só quero aqui perguntar uma coisa, onde é que eu estive, que sítio é este e pessoal não tenho vergonha, respondam aí ali, é um likezito, não custa nada. Bom pessoal, vamos lá. Bom pessoal, estou com outra vez, bom pessoal, quero só primeiro que já agradecer a alguém que me deu a hipótese de visitar, conhecer, estar lá, tirar estas fotos e só quero aqui perguntar uma coisa, onde é que eu estive, que sítio é este e pessoal não tenho vergonha, respondam aí ali, é um likezito, não custa nada.